Cada dia Cada país tem que ter democracia Cada dia Mundo de poluição Cada país tem que ter democracia Cada dia Mundo de poluição Cada país tem que ter democracia Jovem, coragem Não te dá Esquentes, grande Jovem, coragem Não te dá Esquentes, grande Tá cansado e mais Jovem, coragem Não te dá Esquentes, grande Jovem, coragem Não te dá Esquentes, grande Tá cansado e mais Vamos saber É nós que tem que compor Nos pais Vamos saber É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Vamos saber É nós que tem que compor Nos pais Vamos saber É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Vamos saber É nós que tem que compor Nos pais É nós que tem que compor Esquentes, grande É core É os pais Tudo era maravilhante, eu tinha amor E carinho juntado, com harmonia Me entregaste o que é que de meu, mas agora Estou descontrolada com pouco sorte Minha vida se desorientada, minha alma se atormentada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite O amor de boa é ingrato, minha vida se desorientada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite Honestidade, respeito, o tempo cheio, sem significado Não, comunicação podia ser, não salvação Unique, sobrevive, depois do outro mundo Minha vida se desorientada, minha alma se atormentada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite O amor de boa é ingrato, minha vida se desorientada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite Tudo era uma maravilha, minha gente Eu tinha amor e carinho juntado Com harmonia, me entregaste o que é que de meu Mas agora, está descontrolada, com pouco sorte Minha vida se desorientada, minha alma se atormentada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite O amor de boa é ingrato, minha vida se desorientada Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite Sossego, nunca tem de dia, sossego, nunca tem de noite Sossego, nunca tem de noite Sossego, nunca tem de noite Aí, sossego, nunca tem de noite Já não quer morrer, tanta tem que viver Vive esse momento, esse momento de dor 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 A nós citaron a nós pequenos minutaristas Nós pequenos minutaristas A nós citaron a nós pequenos minutaristas E logicamente, não Luta convivir na lealdade Luta busca liberdade Luta convivir na lealdade Luta busca liberdade 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 Vem vem Melhorias e chamam Vem 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 Voltar e cantar Voltar, meu amor A nós pintado na nossa pilinguina Está distingue logicamente A nós pintado na nossa pilinguina Está distingue logicamente Não Está convivindo a lei andada Não está buscando liberdade Não está convivindo a lei andada Não está buscando liberdade Não A nós pintado na nossa pilinguina Não está vivendo fácil Não é não casa que falta nada Não está vivendo amor Bem, bem, melodia se chama Bem, bem, vontade de cantar Bem, bem, melodia se chama Bem, bem, vontade de cantar Não está vivendo amor Música Luta a convivir na lhe ondane, luta a busca a liberdade Luta a convivir na lhe ondane, luta a busca a liberdade Luta a busca a liberdade Não é não casar que falta nada, luta a viver com amor Luta a busca a liberdade Não é não casar que falta nada, luta a viver com amor Luta a busca a liberdade 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 E já não canta, já vive zanvê, nespo E já não vive nilha, já não goza lá E já vive zanvê, mas por morir E já não grita sim, já não canta, já vive zanvê, nespo E já não vive nilha, já não goza lá E já vive zanvê, mas por morir E já vive zanvê, deixa canta E já vive zanvê, nespo Quem vou, quem vou ver Quem vou, quem vou ver Quem vou, quem vou ver Contam quem vou, contam quem vou Contam quem vou, contam quem vou Para beber maltratam, para desfilear o alza Para beber maltratam, para desfilear o alza Boca bendiceu, boca benduva Boca atrás de vinheta, boca atrás de roupa A beber ranjada na planeta terra A beber ranjada na planeta terra Que bom, quem vou ver Que bom, quem vou ver Contam quem vou, contam quem vou Contam quem vou, contam quem vou Para beber maltratam, para desfilear o alza Para beber maltratam Boca bendiceu, boca benduva Boca atrás de vinheta, boca atrás de roupa A beber ranjada na planeta terra A beber ranjada na planeta terra Boca atrás de vinheta, boca bendiceu, boca bendiceu Hey, this is the next time A CIDADE NO BRASIL 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 É um dó que até poder, na esperança de boa maneira Perdi a perda, tenta pensar Opa, meu coração longe, minha peiga tá chorando Na maneira de me assentir, no universo de minha alma Lembram-me da boca louca, é um dó que até poder Na esperança de boa maneira, perdi a perda, tenta pensar Opa, meu coração longe, minha peiga tá chorando Por esse amor, minha vida Nunca tem ninguém, já me perdi esperança Opa, meu coração longe, minha peiga tá chorando Na maneira de me assentir, no universo de minha alma Lembram-me da boca louca, é um dó que até poder Na esperança de boa maneira, perdi a perda, tenta pensar Come on, come on, não vai no des Ai, que teña, que teña, que teña, que teña Ai, que teña, que teña, que teña, que teña, que teña Nós só vou falar, um conchevo a maneira Nós só vou falar, um conchevo a maneira Voz de viola, voz de que eu O vi violão tá chorando, vou pensar em meu luz Voz de viola, voz de que eu O vi violão tá chorando, vou pensar em meu, vou pensar Ai que pegue la capida, que pegue la capida Ai que pegue la capida, que pegue la capida Que pegue la capida, que pegue la capida Sim, amor, é só Ai, cantar, amor, é alegria Viver, é, busca, só amor Minha pesa mente, só amor Minha pesa mente, só amor Ei, Lúcia, pensa na mim, pensa na boca de Deus Viver, é, busca, só amor, é, busca, só amor Minha pesa mente, só amor Minha pesa mente, só amor Voz de crioula, voz de crecheu, o viviulão tá chorando, o bem-se-me, o bem-se-me Voz de crioula, voz de crecheu, o viviulão tá chorando, o bem-a-me, o Lúcia Música Para que dinheiro, para que maldade, tudo tá ficando em mim Galei, tudo tá ficando em mim Galei, tudo tá ficando em mim Aquele dinheiro, pra que maldade, tudo tá ficando bem Se você tem dinheiro e nunca tem amor, tudo tá ficando bem Se você tem dinheiro e nunca tem amor, tudo tá ficando bem Bota agora, tempo cansa, volta para, bota pensa Dei amor com o amor que tá fazendo vida lindo Bota agora, tempo cansa, volta para e bota pensa Dei amor com o amor que tá fazendo vida lindo Tudo dia, dinheiro Bota agora, tempo cansa, volta para, bota pensa É amor com o amor que tá fazendo vida lindo Bota agora, tempo cansa, volta para, bota pensa É amor com o amor que tá fazendo vida lindo Bota agora, tempo cansa, volta para, bota pensa 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 Minha amor Oh, mami Sou um sexo da que um dia gostar Se ainda gostar o sol e que sempre gostar Sou um sexo da que um dia gostar Se ainda gostar o sol e que sempre gostar Acabou por ninguém na minha lugar Mostra só meu bravo coração Acabou por ninguém na minha lugar Mostra só meu bravo coração Minha amor Nosso caminho não vai dar Oh, mami Nosso trabalho, nosso trabalho longe Minha amor Nosso caminho não vai dar Oh, mami Nosso trabalho longe 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 Oh, mami Oh, mami Oh, mami Oh, mami Oh, mami Oh, mami Sabe um dia gostar o sol e que sempre gostar Minha amor Minha amor Minha amor Minha amor Minha amor Minha amor Vai trazer-te volta Porque só vou crer Esse amor nunca senti Esse favor Oh, mami Oh, mami Oh, mami Oh, mami Sou-vos um dia gostar do sol e que sempre gostar Sou-vos um dia gostar do sol e que sempre gostar E que um dia em gostar, vou Se ainda em gostar, vou E que sim, vou gostar, me E que um dia em gostar, vou Gostar-se o meu coração Papo bom ninguém na minha lugar Não Gostar-se o meu coração Minha amor Não tem caminho pra andar Não trabalho longe Minha amor Não tem caminho pra andar Vamos andar, vamos andar, nossa vai longe Vamos andar, vamos andar, vamos andar, nossa vai longe A Carolina leva-me à fervura, quanta ternura, ela é divina Sorri todo dia, como girassol, ela é o meu guia, a luz do meu farol Minha doce amada, fruta bem passada, carne cozida Conhece bem a vida, a Carolina Carol, sem o seu carinho, fico muito à toa Me afogo no vinho, mas ela me perdoa Quando abro a boca, abro o coração Quando ela me toca, acende esta paixão Minha doce amada, fruta bem passada Carne cozida, conhece bem a vida A Carolina, carochinha Tenho e teu amor no coração Vou lhe pedir a mão, vou me casar Vai ser na primavera o mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão à beira-mar Vou lhe pedir a mão, vou me casar Vai ser na primavera o mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão à beira-mar Vai ser na primavera o mais tardar A Carolina, leva-me à fervura Quanta ternura, ela é divina Sorri todo dia, como um girassol Ela é o meu guia, a luz do meu farol Minha doce amada, fruta bem passada Carne cozida, conhece bem a vida A Carolina Carol, sem o seu carinho Fico muito à toa Me afogo no vinho, mas ela me perdoa Quando abro a boca, abro o coração Quando ela me toca, acende esta paixão Minha doce amada, fruta bem passada Carne cozida, conhece bem a vida A Carolina Carachinha Tem bonito amor no coração Carolina Carolina Vou lhe pedir a mão, vou-me casar Vai ser na primavera ou mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão, há de ir a mar Vou lhe pedir a mão, vou-me casar Vai ser na primavera ou mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão, há de ir a mar Vou lhe pedir a mão, vou-me casar Vai ser na primavera ou mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão, há de ir a mar Vou lhe pedir a mão, vou-me casar Vai ser na primavera ou mais tardar Dormir nos braços dela ao luar Passar todo o verão, há de ir a mar Passar todo o verão, há de ir a mar Passar todo o verão, há de ir a mar Nunca mais Se tivesse que te deixasse Agora te enchei na hora Onde que um pode ficar Pancachurado nunca mais Longe, pôr Nunca te mora a beza Longe Nunca te felicita Se ta posse tuas a mi terra Ninguém te obriga Longe, pôr Já nunca te mora a beza Se ta que tem de bô Sou da quinta atrás de de bô É sentimento profundo Que me tem pavô Se ta que tem de bô Sou da quinta atrás de de bô É sentimento profundo Que me tem pavô Minha peixe É sentimento profundo Se tivesse que te deixasse Longe, pôr Pancachurado nunca mais Longe, pôr Nunca te mora a beza Longe, pôr Nunca te felicita Se ta posse tuas a mi terra Ninguém te obriga Longe, pôr Já nunca te mora a beza Se ta que tem de bô Sou da quinta atrás de bô É sentimento profundo Que me tem pavô Minha peixe Se ta que tem de bô Sou da quinta atrás de bô É sentimento profundo Mas se que fosse tuas a mi terra Que tava la copa atrás Pá no razão Pá no questão Desmundo Mas se que fosse tuas a mi terra Tava a ficar lá Má vou Pá tu minha vida Inteira Sou da quinta atrás de bô Sou da quinta atrás de bô É sentimento profundo Que me tem pavô Sou da quinta atrás de bô Sou da quinta atrás de bô É sentimento profundo Que me tem pavô Má cruze Amém 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 Asensora, asensora Oh, eu dou do meu coração Nunca pode tentar mais A situação Oh, não Têm me capturar Quando eu trio da tensão Imaginar Meu mando Roubar meu coração Por isso tá feliz, sou mais uma chance, mais uma chance Dê-me uma chance, dê-me uma chance, dê-me um amor, dê-me um amor Hey, se tu metteu copy, I know, ma coisa que eu doufe, c'est quase que se não Hey, estava dependendo de pôr, tudo que usa que eu doufe, c'est quase que se não Agora não, o que é que eu doufe, c'est quase que se não Mãe minha casa sabe, só pude confiar na pôr E depois de tudo me tira, é asneira que eu doufe Mãe minha casa sabe, mas uma chance Mãe minha casa sabe, mas uma chance Tão prometido, tão prometido amor Mãe minha casa sabe, mas uma chance Tão prometido amor, tudo que eu doufe, cê pra que eu doufe Música Com tudo que usa de mel O bom da chão O baratozinho lindo a mim Música Oh, segunda Buflar pra mim Mãe com o bom É morte em todas as terras Música E aí, digo Só tá sofrido Tchau 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 Música 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 Música